Tudo bem, Felipe? Oi, Débora. Oi, Vaceu, tudo bom? Sextou, hein? É, finalmente, né? Olha, primeiro eu queria pedir desculpas a vocês, aos nossos ouvintes. Ontem à tarde, quando a gente conversava, era aqui para a região de São Paulo, né? Eu parei o carro, eu parei o carro para falar, obviamente, né? E parei na frente de uma casa. E não é que naqueles três minutos que a gente fala todo dia de tarde, veio o dono da casa e toque, toque, toque no meu ouvido, que ele mandou sair da vaga. Eu não podia abaixar o vidro e ir ao vivo falar, escuta no mar. Já dá um tempo, já estou saindo, tá? Então eu peguei e fui guiando e falando com vocês, aquelas gaguejadas aí, mas enfim, no fim deu tudo certo, o homem ficou tranquilo. E ele não queria nem entrar nem sair, ele só não queria que eu parasse na porta da casa dele. Era só você falar, tudo bem, vai sobrar um pedaço para você, eu trago, fica tranquilo, vou dar uma parte da receita e acho que era fome. E essa oportunidade. Eu acho que era autógrafo, mas vamos lá. Esta feira a gente fala de churrasco e... Mais do que churrasco, eu queria dizer o seguinte, a gente, nós três aqui, temos aí o compromisso com o nosso ouvinte de resolver diariamente uma questão para ele. O que eu vou comer hoje à noite, né? Isso é uma... agora com a pandemia e com tudo, essa pergunta ficou cada vez mais presente na nossa vida, né? Como as pessoas estão saindo muito menos de casa, então o que vamos fazer hoje à noite é uma parte do nosso trabalho aqui para poder lembrar de outras ideias, de outras receitas que podiam fazer parte desse acervo de comidas em casa, né? Bom, então hoje, churrasco, tem uma entrada em churrasco que 10 entre 10 pessoas adoram, que é aquela costalinha de porco. Bom, a costalinha de porco, ela é tão gostosa que até quem torce o nariz para a carne de porco come a costalha de porco com muita alegria, entendeu? Então, ele é muito saboroso e tem aí algumas dicas de preparo. Primeiro, algumas dicas de compra. Você pode comprar costalha de porco de vários preços, alguns custando o dobro dos outros. Fala, nossa, mas é muito caro e tal. É muito comum naquelas costalhas de porco que a gente compra, que são mais baratas ou muito mais baratas, ter um monte de coisa que não é a costalha de porco. Tem umas cartilagens que você acaba não comendo, tem uma parte só de carne, é mais a fraldinha do porco do que a costalha de porco. Então, aquelas costalhas certinhas com aqueles ossos todos no tamanho, que tem mais ou menos uns 12, 13 centímetros, acabam sendo a preferência das pessoas. Então, a gente pode, desde pegar essa costalha de porco, colocar numa brasa não muito forte, porque a brasa, a costalha de porco, ele tem que assar devagar. Quando ele está realmente macio e tostadinho, mas macio, o osso praticamente se empurra e sai. Então, tem que chegar nesse ponto. Esse ponto leva mais ou menos uma hora. Para assar em uma hora, se o fogo estiver forte, ele vai tostar muito rápido e vai demorar muito menos tempo. Então, o ideal é fazer, é retardar um pouco numa brasa não tão forte, para poder, sim, assar bem, esquentar bem o osso. O osso acaba transmitindo um calor e uma suculência para a carne também. vem dar tempo para a gente poder extrair o máximo de um churrasco, de uma entrada, em geral, uma entrada, de costalha de porco. Bom, isso posto, nós temos aqui algumas formas de temperar. A forma americana que muita gente gosta é a seguinte, enquanto a carne está fora do... um braseiro leva aí uns 45 minutos para chegar no ponto de colocar a carne em cima, 45, 50 minutos. Então, qual que é o ideal? Já tempera a costalha de porco na hora que você acende a churrasqueira. Como isso vai levar uns 50 minutos também, é o tempo que você precisa para a carne. Primeiro, perder temperatura. Quanto mais gelado ele for na grelha, é pior. E também, além de perder temperatura, também pegar um pouco mais o sabor do tempero. A sugestão de hoje é você pegar essa carne, botar um sal grosso, devagar, porque a costalha de porco não é grossa, dos dois lados da carne, apertar bem com a mão, e depois dar uma boa pincelada de aquele molho barbecue. De um lado e do outro. Antes de levar para a churrasqueira, de novo, dar mais uma pincelada. Esse molho vai acabar dando uma tostadinha em cima da carne, que vai dar um gosto muito bom. A fumaça da churrasqueira dá o aroma, esse molho dá um gosto bom, e a carne de porco por si só já é muito saborosa. Então, enquanto vai acendo, como falei também, leva uns outros 45, 50 minutos, uma hora, para ficar pronto, você vai também, a cada vez que vira, dá uma pincelada com o molho barbecue. Fica muito gostoso. É um sabor que todo mundo gosta. Então, por que não fazer a nossa próxima entrada de costalha de porco a moda americana? Por que não fazer, né? Ai, se essa moda pega, a gente gosta, né, Vécio? Vécio, você, para variar, está de parabéns. Você é a preferência nacional, Vécio. Ele ficou sem graça. Ô, Vécio, bom almoço para você. A gente volta a se encontrar no jantar, então, para os nossos ouvintes de São Paulo, às 5h17 da tarde, combinado? Bom, antes de encerrar, eu queria dizer que esse slogan, uma preferência nacional, era de um produto que atualmente anda meio em extinção, né? Mas você não está nunca em extinção, Vécio. Aliás, por outro lado, sim, está. Porque você é tão raro e tão extraordinário que você está quase em extinção. Olha, você é raro, você é maravilhoso. Quero ver se sair dessa agora. Uma e uma e oito, uma e nove agora, você tem, então, quatro horas para resolver esse enigma. pensar uma coisa boa. Tá certo? Beijão, Vécio. Beijo, Vécio. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.